É chegando a ele, pareceu a senhora Chegou a dele, vamos ver o outro lado É isso, é isso O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo A gente não me calentara, a gente está marcando Um dia e um mês, foi a primeira vez E o que me prometeu, será que isso que eu estou fazendo O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo Que oito beau escolar em쉬os O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo É essa a unidade que tem todo Um immergrown em todo Eu que não estou fazendo, eu não vou eu Ou vamos ver. O que é isso? O que é isso?